O mercado editorial está em desenvolvimento constante, deixando o seu lado conservador e buscando a inovação e o empreendedorismo. Mas como sair do lugar comum e buscar mais efetividade? Hoje conversamos com uma dupla que soma 30 anos de experiência em empreendedorismo editorial. Bruno Mendes, sócio do Publish News, da Distribuidora Saudade e CEO do Coisa de Livreiro, a primeira agência de consultoria e publicidade digital totalmente dedicada ao segmento editorial e livreiro. E André Palme, executivo, professor, palestrante e podcaster, além de colunista e palestrante e diretor geral da Storytel do Brasil. Nesse bate-papo, falamos sobre suas trajetórias profissionais, da visão deles do mercado editorial, de como enxergam o empreendedorismo e inovação, dos casos de sucesso e mesmo dos fracassos, e de tudo que pretendem compartilhar com o novo curso ID Empreendedor. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POG, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POG da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 215 do podcast do Publish News, do dia 16 de maio de 2022, gravado no dia 13. Eu sou o Fábio Herrara, e esse episódio conta com a participação de Tales de Menezes, Thalita Fachini e Karina Lourenço, e a edição de Fábio Herrara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para vocês. E agora, André Palme e Bruno Mendes. E aqui estamos com Bruno Mendes e André Palme. Esses grandes amigos, que eu posso ter o orgulho de chamá-los assim, mas agora também devo chamá-los de professores. Acho que eu sempre perguntei para muitos deles, e acho que agora vai ser um pouco... Vou me sentir menos prestigiado, né? Porque antes era particular, mas agora poder falar com mais gente. Vamos começar, André, contando um pouco de como surgiu a ideia de dar aula e junto com o Bruno Mendes. Conta um pouquinho para mim. Ah, eu e Bruno, a gente sempre tenta achar alguma coisa para fazer junto, né? Às vezes é uma empresa, às vezes é um curso, às vezes é uma viagem. Mas o fato é que a gente veio de trajetórias diferentes no mercado. O Bruno entrou por uma porta, eu entrei por outra. A gente somados, a gente até colocou isso no site, a gente tem um pouco mais de 30 anos de experiência somadas, porque a gente ainda é bem jovem, então não daria tempo de ter 30 anos de cada um de nós. E a nossa trajetória, mesmo tendo começado de maneiras diferentes, sempre foi uma trajetória muito de uma ideia empreendedora, de uma ideia de criar coisas, de criar projetos, seja tendo empresas, seja estando dentro de outras empresas. E quando a gente fundou o Coisa de Livreiro, em 2018, na verdade o Bruno fundou alguns meses antes, e aí eu entrei e a gente efetivamente começou a empresa. E a gente sempre brinca, o Coisa de Livreiro, no dia 6 de janeiro de 2017, éramos eu, Bruno, dois ventiladores, porque era 6 de janeiro, no Rio de Janeiro, então era muito quente. E um quadro branco assim, mais ou menos desse tamanho assim, que a gente começou a rabiscar as coisas. E aí, enfim, a gente foi achando oportunidades no mercado, acho que isso tem muito da trajetória do Coisa de Livreiro, a gente foi encontrando oportunidades, a gente foi achando espaços, a gente foi abrindo portas que a gente enxergava em outros mercados e que a gente achou que poderia trazer para o mercado editorial, ou de coisas que já aconteciam e a gente tinha um olhar de dizer, poxa, mas e se a gente tentar fazer isso de uma maneira diferente? Então, foi muito interessante, porque a gente foi justamente empreendendo em um mercado que muita gente acha que não tem espaço para inovação, ou que é um mercado absolutamente tradicional, onde as peças já estão todas dadas, o tabuleiro já está formado e não tem o que ser feito, além de replicar o que está sendo feito por muito tempo. Então, e aí depois do Coisa de Livreiro, eu vim para a Storytel e Bruno, não só com o Coisa de Livreiro, mas foi para outras iniciativas empreendedoras, e a gente conversou por algum tempo e chegou na ideia de que esses cases já estavam maduros o suficiente e que a gente entende de uma maneira muito humilde que a gente pode dar uma contribuição porque a gente acha que existem espaços. Eu acho que são duas coisas. Existem espaços para negócios, para projetos, para coisas serem criadas, e a gente pode falar isso porque a gente fez isso e faz isso. E também existe esse espaço de você fazer isso dentro de um lugar onde você já está, onde de repente o negócio não é seu, mas que você pode fazer essas coisas. E aí é interessante porque hoje exatamente eu e Bruno temos essas pessoas atuando de maneira diferente. O Bruno hoje atua como um empreendedor, eu atuo como um executivo, mas o que a gente faz no fim do dia é muito parecido em lugares diferentes. Então, por isso que a gente teve a ideia do curso, de dizer, poxa, de repente a gente pode contribuir com a nossa história, com os nossos cases, com tudo que a gente já construiu para trazer essas possibilidades e mostrar que existem oportunidades de empreendedorismo dentro do mercado editorial. E você, Bruno, contou um pouco mais também da ideia do Atrás. Agora, antes de eu falar alguma coisa errada, eu não sei se eu falo ID empreendedor ou ID empreendedor. A gente estava se perguntando isso antes de começar. Vamos falar para os alunos não começarem errado e aparecer nas aulas de vocês falando errado. Olha, eu tenho que te dizer... Eu estou pensando aqui... Eu não sei o que que Bruno acha, mas eu nunca falei essa palavra, para ser bem sincero. A gente registrou o domínio, a gente manda por mensagem um para o outro, a gente montou a apresentação, a gente montou coisa, mas eu nunca verbalizei essa palavra. Então, a ideia é justamente... ID ou ID é justamente essa ideia de você ter como a sua personalidade a personalidade de empreendedor. E não esse empreendedor do PowerPoint ou esse empreendedor que a gente brinca, o empreendedor mega-sena, que é alguém que quer abrir uma empresa só para poder vender para uma outra empresa, ficar rico e poder colocar isso no LinkedIn. É uma ideia de você ter uma identidade que é uma identidade de criação, de inovação, de abrir portas, de desenvolver coisas. Então, acho que tanto faz, na verdade. O importante é mais a ideia por trás disso. Pode ser MTV, pode ser MTV, tanto faz. Para mim, o Caetano é o parâmetro, entendeu? Então, ele falaria ID. ID empreendedor. Então, a gente pode usar. Mas, de fato, eu nunca pensei nisso. Parece óbvio, mas a gente não pensou nisso. Mas, conta um pouco para a gente a ideia atrás do ID empreendedor. O que vocês acham que seja importante passar para o pessoal do mercado ou o que quer entrar no mercado? Bom, primeiro, assim, do meu ponto de vista, essa união, né? O fato de eu e o Dé estarmos juntos para fazer um curso e tudo mais. Na verdade, a gente está só matando a saudade e ampliando isso na internet, assim. Porque a gente sempre falou bastante enquanto juntos, né? Seja na Flip, seja fazendo oficina, inclusive para livreiros e editoras, né? Tem uma foto clássica nossa que é a gente, no meio da livraria Leonardo da Vinci, lotada de pessoas falando sobre inovação dentro do mercado editorial de como essas pessoas poderiam fazer marketing de uma maneira econômica, mais barata, mas, enfim, com mais eficiência. Isso já faz aí uns bons cinco, seis anos que isso aconteceu. O que a gente tem para trazer e contribuir para o mercado editorial acho que é algo que a gente executa muito no nosso dia a dia. Diariamente, não tem a ver com uma metodologia milagrosa ou uma forma de mudar negócios simplesmente em um dia, dois dias. tem a ver muito mais com um olhar sobre esses negócios, né? Então, o nosso exercício e quando eu falo que não tem fórmula secreta não significa que não exista metodologia para se fazer isso e forma para se fazer isso. No nosso dia a dia, o nosso olhar sobre esses negócios sempre foi de muito questionamento, né? Procurando espaços, procurando o que está acontecendo, né? Sempre muito conectado sobre o que está acontecendo, fora do nosso eixo, fora da nossa bolha e enxergando essas oportunidades, né? Ainda há pouco, só para vocês terem a ideia de como funciona isso na prática, eu estava numa consultoria conversando com uma cliente e ela precisava precificar o livro, né? Então, ela tinha essa necessidade de precificação de livro. Toda editora tem essa necessidade de precificar o livro, né? E a gente utiliza, por exemplo, planilhas de Excel antigas, arcaicas, né? Para fazer esse processo. Cada editora tem a sua planilha do seu jeito, da sua forma e tudo mais. E me veio em mente, por exemplo, uma pergunta muito simples. Como é que eu guardo esse histórico de formação de preço e como é que eu comparo a minha expectativa com o meu sucesso? E nenhuma das editores que eu conversei sabia responder essa pergunta. E aí, para mim, foi muito natural. Eu falei, porque o que não tem um software que seja um software web, tipo, para guardar o registro em banco de dados daquilo que era a tua expectativa de formação de preço e aquilo que você concretizou, né? Ao decorrer de um ano, seria possível, por exemplo, olhar se você acertou mais do que errou dentro da tua expectativa de payback e de retorno disso. Eu estou dando um exemplo muito simples. A gente está trabalhando e vai desenvolver uma ferramenta para isso. Mas eu estou dando um exemplo muito simples do que é enxergar a oportunidade daquilo que se impõe dentro da mercadoria. Ao invés de a gente ter um olhar muito simplista com relação a isso e dizer, olha, sempre funcionou assim. Informação de preço, ninguém sabe como é que faz direito. Cada um tem uma planilha, cada um faz do seu jeito. A gente traz, evidentemente, para essa oportunidade que a gente enxerga uma metodologia e uma forma. O que a gente vai ensinar e mostrar no curso é um pouco dessa metodologia. Como enxergar essa oportunidade, como explorar e como monetizar essas oportunidades. Então, sair do óbvio, sair da bolha, não importa a área que você trabalhe dentro do mercado editorial, inclusive fora dele. Eu acredito que é um mercado excelente para investir. Tudo que a gente tem, que a gente construiu, eu e o Dé, nessa trajetória, vem do mercado editorial. A gente vive muito bem, a gente tem uma vida muito legal e graças ao mercado editorial. Então, a gente quer trocar um pouco dessa experiência e mostrar para as pessoas que é possível, evidentemente, ter performance, ter desempenho e ter uma vida confortável dentro do mercado editorial. É que também sempre me dá a impressão, estando já, acho que 20 anos no mercado editorial, que o mercado sempre, o editorial sempre foi algo à parte, que não é, que era, o que vinha de fora não transparecia. Então, assim, as tecnologias demoraram muito para chegar, redes sociais, quer dizer, tudo parecia algo à parte, né? Inclusive, a forma de você se apresentar para o mercado e de empreender, de ter sua empresa, etc. É um pouco isso que vocês estão querendo também passar para as pessoas? Tem muito disso, Fábio, é uma certa impressão. Não vou dizer que não existe resistência dentro desse mercado com relação à inovação. Evidentemente que a gente vivencia, né? Eu gosto de dizer que a gente tem skin in the game, né? Tipo, a gente tem a pele no negócio, né? A gente está falando o que a gente faz. então, evidente que a gente recebeu muita porta na cara, evidente que a gente foi cara de pau, André, muito mais do que eu nesse ponto, né? De bater na porta e dizer, olha, posso entrar, a gente pode conversar e tudo mais. E a gente foi conquistando aos poucos. Evidentemente que a gente fez isso, Fábio, não só na base da insistência, mas a gente montou uma estratégia onde a gente conseguiria levar essa informação, a gente mostraria os nossos cases, né? Olha, porque não adianta de nada você falar sobre algo, sobre a intenção, sobre a ideia, sem antes ter testado a viabilidade dessas coisas. As pessoas não vão acreditar em você se funciona, se não funciona. Então, imagina que lá em 2016, 2015, talvez, quando eu e o André a gente trouxe a ideia de que booktubers, influenciadores digitais, mereciam ser pagos para entregar um produto de maior qualidade para as editoras, a gente não teve a aceitação inicial que a gente esperava, né? Hoje isso é muito natural, a gente está falando de booktubers, o pessoal no TikTok e tudo mais. A gente tem muito orgulho e certeza de que a gente abriu o caminho entre influenciadores digitais e editoras, a gente mudou roteiros, né? Como é que a gente mudou esse roteiro? Provando que funcionava, né? A gente pegou casos icônicos de livros que eram uma grande aposta de uma grande editora, deu errado, a gente fez a campanha com os nossos influenciadores, porque na época eles tinham um contrato de exclusividade com a gente, né, André? A gente ainda tinha, a gente era um hub de mídia, e aí está os grandes influenciadores hoje que fazem muito sucesso, eu fico muito feliz de vê-los ganhando dinheiro e monetizando, mas naquela época tudo era mato, né? E a gente tornou uma realidade, pegar um livro que era nada e colocar na lista de mais vendidos, né? A gente tem um exemplo clássico aí de Bruno Zolotar, que um dia talvez ele, eu falo publicamente porque ele sempre comenta esse caso, então a gente tem diversos cases, né? Mas a gente foi testando, mostrando para o mercado que sim, podem confiar, a gente de fato traz resultado, né? E aí o resto foi uma onda natural, né? De comentários e um cliente indicando o outro, né? A gente já não tinha tanta necessidade inclusive de prospecção, a gente chegou num momento que a gente não precisava vender, né? As pessoas simplesmente chegavam até a gente, né? É, eu acho que tem uma coisa também da gente desafiar um pouco ou testar coisas que a princípio não pareceriam possíveis, assim. Então eu me lembro de um que é muito icônico para mim, foi quando a gente propôs para a CBL, isso foi 2017, eu acho, para a Câmara Brasileira do Livro, de que a gente tivesse uma categoria de júri popular do Jabuti com a Amazon. E isso nasceu de uma conversa que a gente estava tomando um café da manhã com a Amazon na época que a gente naquela época a gente estava trabalhando com eles inclusive com os influenciadores e a gente falou puxa, mas seria muito legal, né? Se o Jabuti tivesse um júri popular e as pessoas pudessem indicar e aí a gente conseguiu montar um projeto onde na época a Amazon colocou um selo do Jabuti em todos os livros que tinham ganhado o Jabuti e criou uma landing page onde as pessoas podiam entrar e votar nesses livros. Então foi a primeira vez que teve um júri popular do Jabuti com a Amazon participando desse prêmio. Então é uma coisa que acho que também tem muito isso da gente dizer não, mas por que não dá para fazer isso? Ah, não, mas jamais o prêmio vai poder ter um júri popular ou jamais uma empresa internacional vai entrar num prêmio desse ou jamais esse casamento vai acontecer. E aí a gente foi lá e fez e aconteceu. Então tem muito também dessa provocação que eu acho que é muito esse olhar quando a gente fala desse nome do ID empreendedor é muito esse olhar de dizer não, mas assim, mas pode acontecer não acontecer nada mas se funcionar vai ser muito legal. O que o Bru falou dos influenciadores foi exatamente isso. A gente tinha uma rede de influenciadores se não me engano eram 17 com influenciadores que basicamente faziam geravam um conteúdo produziam um conteúdo ajudavam na venda daquele livro e o que eles recebiam em volta era um exemplar do livro era a remuneração deles e aí pessoas que passaram a ganhar 50 mil 80 mil reais por ano fazendo isso então foi uma coisa muito de dizer não, mas por que a gente não conta para o mercado o quanto essas pessoas podem ajudar a vender livro por que a gente não mostra isso por que a gente não faz isso na prática então como o Bru bem falou tem muito isso não só de você ter a ideia você ter o projeto mas você colocar ele em prática que vai ser a única maneira de você saber se uma ideia realmente faz sentido ou não e você pode fazer isso sendo dono de um negócio abrindo um negócio para testar essas teses essas hipóteses mas você também pode fazer isso dentro de uma empresa então tem mais a ver com a sua com a sua atitude em relação ao cenário do que exatamente se você é um empreendedor se você está dentro de uma empresa basicamente é treinar todo mundo a pensar fora da caixinha o tempo inteiro né é e eu acho que também a gente conseguir trazer profissionais que sequer cogitam o mercado editorial como profissão então assim quantas pessoas hoje saem de uma faculdade de marketing e dizem ah vou trabalhar como um profissional de marketing do livro ou quantos sei lá vendedores saem assim a maioria das pessoas que eu conheço do mercado editorial e eu e o Bru conhecemos um número razoável de pessoas assim 90% delas tem uma história de ter entrado no mercado por acidentes ah de repente foi trabalhar eu entrei por acidente eu fui numa editora vender um produto de brinde porque eu era sócio de uma empresa de brinde e em duas semanas eu estava trabalhando nessa editora então a minha trajetória foi uma trajetória de entrar por acaso em nenhum momento eu falei nossa olha esse mercado é muito interessante de repente deve ser legal trabalhar aqui como as pessoas enxergam por exemplo tecnologia ou mercado financeiro ou sei lá profissões mais tradicionais como arquitetura direito então também é muito esse olhar de trazer as pessoas e entender que o mercado editorial como qualquer mercado tem opções de trabalho de empreendedorismo em muitas áreas uma vantagem assim do que a gente traz um pouco dessa troca de experiência com o pessoal é que a gente também conta quais foram os nossos erros para que essas pessoas também tenham um caminho um pouco mais confortável porque evidentemente durante todo o percurso a gente sentiu na pele inovar também andar junto com fracassar muitas vezes fracassar várias vezes até a coisa deu certo funcionou está caminhando bem nossa a gente na verdade já passou toda uma jornada então a gente conhece bem esses caminhos o que é necessário para uma ideia ser aceita dentro desse mercado não é simplesmente ter a ideia não é simplesmente chegar e dizer olha tenho algo que é extremamente inovador isso não vai convencer as pessoas aqui dentro desse mercado eu acho que em mercado nenhum então a gente sabe muito bem como é esse caminho quais são as portas onde você deve bater como funciona a construção também tudo tem muito a ver dentro desse mercado com a construção da tua imagem da tua credibilidade do teu nome esses são fatores importantes também para que para que você consiga implementar os seus projetos e evidentemente que existe caminhos mais saudáveis do que outros para fazer isso e a gente conhece muito bem dentro do curso a gente vai poder trocar um pouco dessa experiência também com as pessoas eu queria saber de vocês dois o quanto de coisas internacionais de ideias de outros países que vocês veem e vocês trazem para cá até meio que fugindo um pouco dessa minha pergunta os dois já foram reis do camarote lá na Feira de Franco embaixadores do business club e tal e vocês tem essa essa visão de poder viajar e de conhecer outros mercados então eu queria saber o quanto disso que vocês trazem para cá o quanto disso movimenta e ajuda vocês a trazerem novas ideias eu acho que isso é essencial eu acho que essa troca é super interessante como você como você falou a gente em Frankfurt tem de maneira condensada em poucos dias uma amostra muito ampla de tudo que está rolando no mundo inclusive no ano em que o Bru foi o embaixador do business club que foi dois anos depois do que eu fui o embaixador a gente justamente levou esse foi um outro projeto também que a gente propôs que foi levar cases de inovação brasileiros para mostrar na feira de franco então na época a gente levou o próprio corredor de livreira a tag que a tag é um exemplo muito interessante de inovação porque é um produto que tem zero inovação é um clube do livro isso existe há muito tempo mas que foi feito de um jeito que trouxe uma roupagem absolutamente diferente para o produto a gente trabalhou com eles também bastante fez bastante coisa com a tag e a gente levou o próprio corredor de livreira a tag na época o book se eu não estou enganado o scooby manifesto games e a manifesto games que também uma empresa de games que começou a fazer objetos educacionais para editoras de livro mas eu acho que obviamente as pessoas vão pensar não mas eu não posso ir para Frankfurt eu não consigo ir para Frankfurt ou qualquer outro motivo mas acho que hoje essa é uma ideia do curso a gente não podia a gente também não podia mas Deus inventou a parcela e aí tudo se tornou possível mas a gente eu acho que hoje existe o curso tem uma ideia também de trazer isso a Storytel foi isso a Storytel começou como um projeto de consultoria no coisa de livreiro e aí depois de alguns meses eu saí para assumir a operação mas eu acho que hoje também a gente vai falar muito disso no curso tem muitas ferramentas e nesse ponto a internet ajuda demais de você desde newsletters até você procurar mesmo você buscar tem muita fonte de informação de coisas que funcionam lá fora e que você pode trazer para cá tem muitas coisas que são ideias muito legais e que nunca foram trazidas para cá a gente vai falar disso no curso é uma vou dar um exemplo é uma empresa muito legal francesa que produzia pequenos trechos escritos em papel imagina assim você está no metrô e você está esperando ali o trem chegar e aí você vai ter uma maquininha assim dizendo você quer ler uma história de um minuto três minutos ou cinco minutos e aí você clicava no botão ele imprimia como se fosse um extrato de banco assim uma história para você ler e depois daquele papel era um papel reciclado você jogava fora isso é uma ideia super legal assim a gente chegou até a fazer um protótipo disso mas aí outros projetos atropelaram isso e a gente não fez então ainda existe existe uma possibilidade muito grande de você ter essas referências e no curso a gente vai trazer isso mas também existe muita possibilidade de você buscar isso assim Frankfurt obviamente é uma maneira de te trazer tudo condensado em poucos dias mas o fato de você se você não for para Frankfurt isso não inviabiliza absolutamente nada Bom, a minha experiência com o mercado internacional ela é diária porque além bom, o André está sendo modesto assim ele viu bastante e tem viajado a Europa inteira com a própria Storytel né viagens e tudo e vendo eu sei que a Storytel tem vários programas de inovação então as pessoas vão ter oportunidade de aprender com o Country Manager da Storytel não sobre a Storytel mas sobre a inovação numa grande companhia dentro do setor né então isso isso é fantástico né já do lado de cá né do que a gente é é vivencia é não tem jeito assim a gente tem uma ligação muito forte com a tecnologia então é eu acho que em determinados momentos a gente faz mais reunião em inglês do que em português tentando trazer coisas é aqui pro pro Brasil e é importante notar uma coisa é muitas vezes a gente sugere é um aspecto de inovação dentro do mercado mas ele não tá maduro o suficiente pra ser adotado naquele momento mas não significa que não seja importante você colocar é aquele tema é em pauta então por exemplo lá em 2017 eu fiz o meu o primeiro artigo sobre blockchain aplicado ao mercado editorial já é pô 2017 gente já passou um tempinho né é de lá pra cá quando eu falei lá no início é eu sabia que que evidentemente o mercado não iria adotar ou ia achar incrível as pessoas enxergaram aquilo com extrema estranheza né e eu vinha com a proposta de trazer blockchain pra fazer um sistema de regulação e transparência de consignação é naquela época tudo também era mato a blockchain como protocolo é tava enfim na sua iniciativa primária a gente ainda não tava vivenciando NFTs a gente não tava vivenciando metaverso é as empresas ainda faziam uso primário de blockchain é lá fora e tudo mais e hoje né a gente olha pro cenário de blockchain ele tá extremamente difundido inclusive dentro do mercado editorial lá fora existem vários usos pra controle de direito autoral com várias organizações a coisa evoluiu chegamos até o metaverso NFT a gente tem exemplos por exemplo da Sutil Ache de Ligar o Foda-se né o autor criando e disponibilizando a sua obra via NFT uma iniciativa muito bacana chama BookCoin tô lá no grupo deles tô lá dentro do Discord do grupo dos caras conversando e aprendendo entendendo como eles estão fazendo lá como eles estão implementando como é que eles estão transformando o que eles têm os recursos que eles têm pra entregar pro mercado essas NFTs e tudo mais tô a todo momento ali conectado no metaverso no meu óculos ali trabalho no metaverso muitas vezes e eu sei que parece uma loucura ou algo estranho trabalhar no metaverso mas já é uma realidade então eu aprendo muito lá trago muita coisa pro lado de cá tenho diversos planos inclusive sobre a implementação disso o André sabe bem de como a gente quer trazer mas novamente assim a gente tá plantando essa semente de inovação há muito tempo o André fala sobre inovação em áudio em ebook e novos formatos desde que eu conheço o André então lá em 2014 quando a gente sentou pela primeira vez a gente tava falando sobre inovação no mercado editorial de como o livro precisava evoluir de como o formato precisava evoluir pra atingir mais pessoas então a gente mostra também dentro do curso de como é importante você plantar a semente de plantar a ideia pra que no futuro as pessoas reconheçam que de fato você estava lá quando tudo tava acontecendo e era o início do processo e que você continuou a trabalhar e acreditar naquela ideia então na hora de validar a tua ideia validar aquilo que você tá propondo você tem um histórico construído isso isso não se faz do dia pra noite se faz com consistência insistência e você precisa acreditar muito naquilo que você tá evidentemente trazendo e entregando pro mercado e evidentemente precisa ter uma relação de custo-benefício pro mercado interessante se não tiver isso por exemplo já tô dando aqui uma parte do conteúdo tô brincando mas assim se você não tiver isso muito bem estabelecido o mercado também não adota se ele não vê que é vantajoso ele não adota então a gente vai falando sobre esses caminhos a experiência internacional é fundamental hoje e aí num sentido globalista mesmo não é só com os americanos que a gente aprende na feira de frankfurt por exemplo o que eu aprendi mais foi com o que era chamado melvin que era trabalhava na áfrica do sul numa livraria da áfrica do sul era um cara extremamente simpático o dançarino da nossa festa lá da bookwire de frankfurt o melvin ele me me explicou muito como a áfrica utilizava o sms como forma de pagamento os caras já tinham pix o que a gente tem de pix hoje os caras tinham uma espécie de pix por sms que funcionava num celular aquele nokia tijolão sabe então ele me contava como havia essas transações entre celulares de histórias de conteúdo através do celular tijolão então como é que as comunidades acessavam por exemplo ebooks sem internet através de uma rede local em husberry pie então eu aprendi com esse cara em frankfurt a áfrica me ensinou muito mais do que os americanos estavam nos ensinando inclusive a gente estava ensinando para os americanos quando a gente foi para frankfurt a gente ia para rodadas de negócio a gente sentava na mesa e a gente comentava como a gente estava fazendo marketing com os influenciadores digitais e os americanos olhavam para aquilo com extrema estranheza dizendo não, mas isso não existe aqui isso não funciona como é que vocês fazem aí era engraçado porque a gente estava sentado na mesa para pedir conselho e para enxergar as iniciativas de inovação dos americanos por exemplo e no final a gente estava explicando como a gente estava fazendo negócio aqui no Brasil então essa importância essa relevância do internacional é muito latente no que a gente faz a gente vive uma onda de muitos cursos e claro que eu conheço você muito bem e vocês de uma forma como falei de dúvidas eu sempre gostei de conversar com vocês etc para aprender muita coisa primeiro e também assim muito das palavras que vocês usam às vezes elas têm sido usadas de uma forma muito estranha digamos assim empreender inovar identificar e separar aqueles cursos que a gente vê sem fim no youtube que você vai ganhar dinheiro blá 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 e também da inovação por inovação de você jogar ideias como identificar também uma boa ideia e também e você que eu acho interessante que o André até reafirmou do empreendimento dentro de uma empresa quer dizer dentro de uma carreira dentro de uma posição e transformar o lugar que você está também tem uma expressão em inglês que eu acho que não sei se a gente consegue traduzi-la também mas que a gente fez questão e acho que também por isso que a gente maturou tanto para fazer esse curso porque a gente poderia ter feito esse curso lançado esse curso durante o Coisa de Liveiro por exemplo enquanto as coisas estavam acontecendo mas eu acho que tem muito um de walk what you talk assim você tem que porque muitos cursos são baseados em hipóteses em ideias em coisas que talvez funcionem e o que a gente fez questão é de maturar o curso suficiente para trabalhar com o que a gente realmente já passou primeiro porque a gente tem propriedade absoluta do que a gente está falando porque a gente viveu aquilo de dentro e segundo porque a gente quer ser honesto o suficiente para poder dizer olha isso aqui funcionou isso aqui não funcionou e eu concordo absolutamente com você empreendedorismo virou um termo eu acho que assim primeiro que no Brasil a gente tem uma coisa de chamar qualquer coisa que não é um emprego de empreendedorismo agora um menino da periferia de São Paulo que tem que alugar uma bicicleta do Itaú e entregar iFood isso não é empreendedorismo então assim acho que primeiro é separar o que é realmente empreendedorismo e o que é necessidade falta de opção ou qualquer outra coisa sem entrar muito em política em políticas públicas aqui senão a gente vai ficar falando só disso mas eu acho que a primeira coisa é isso a gente não está dando um curso de empreendedorismo porque a gente acha bacana empreender ou porque a gente acha que pode ser uma coisa legal ou porque a gente quer ganhar dinheiro porque muitas das pessoas que dão curso hoje em dia o negócio delas é dar o curso e não necessariamente transmitir conhecimento o próprio produto é o que ela está vendendo ali e no nosso caso não a gente fala de empreendedorismo como uma maneira de enxergar como um óculos mesmo como uma maneira de enxergar a sua carreira como uma maneira de enxergar o mercado onde você atua e quando a gente fala de inovação eu acho que são assim às vezes a gente pensa que inovação é só uma revolução tecnológica é só o surgimento do iPhone é o surgimento da blockchain é o surgimento do Uber e tem tantas coisas que a gente fez no Coisa de Livreiro inclusive de inovação que era assim mudar um processo mudar uma maneira como você faz você de repente construir uma planilha que vai te poupar algumas horas na semana porque você automatizou alguma coisa ali ou você mudar um processo contábil por exemplo quando a gente fala de conteúdo digital você tem as inovações de formato ou de modelo de negócio o streaming foi uma grande inovação os modelos de assinatura foram uma grande mudança de mercado o áudio e tudo mais mas você tem coisas muito mais básicas de conteúdo digital e poxa vamos mudar um layout de uma coisa vamos mudar a maneira como a gente constrói o conteúdo quando você pega por exemplo tem um exemplo legal da Storytel a gente quando foi produzir um conteúdo erótico da Nana Pavoli que é uma autora bem conhecida que começou como self-publishing e se tornou uma autora muito conhecida com série vendida pra Globo e tudo mais a gente foi produzir esse conteúdo e pensou poxa mas esse conteúdo aqui é uma história narrada contada até então por um personagem masculino e um personagem feminino por que então a gente não põe duas vozes por que a gente não põe uma voz masculina e uma voz feminina e não é uma grande uma grande coisa uma coisa muito gigantesca e disruptiva mas ninguém nunca tinha feito então inovação às vezes é só você inovação acho que na minha percepção não sei se o Bruno concorda tem muito a ver com otimização também com você fazer algo de uma maneira mais eficiente ou que você não precise refazer ou que você faça de maneira de maneira mais rápida então tem muita possibilidade de inovação desde fluxos de produção editorial campanhas de marketing às vezes é uma coisa contábil que vai fazer com que o seu negócio de repente seja mais eficiente você esteja melhor enquadrado no modelo de imposto tem muitas possibilidades e aí acho que a hora que você começa a enxergar isso como inovação também fica mais divertido porque aí você pega assuntos que a princípio seriam super entediantes de tipo putz mas eu vou ter que olhar aqui para esse relatório financeiro ou para esse relatório contábil ou alguma coisa do tipo e ali tem uma possibilidade de criatividade também eu concordo muito com o que com o que o Dé colocou inovação para mim o conceito sempre sempre esteve atrelado com fazer melhor né com geralmente envolve um tempo menor e um custo também reduzido aquilo que você sempre fez de uma maneira diferente de uma maneira que vai te trazer redução de custo e redução de tempo naquilo que você faz não necessariamente vai ser reinventar a roda mas vai ser utilizar a roda com outra finalidade ou de uma forma diferente então no geral é difícil inclusive trazer iniciativas ou algo eu diria que é impossível hoje trazer algo que já não tenha sido feito ou realizado em alguma medida pelas pessoas né eu gosto sempre de frisar assim que toda essa tudo que a gente fala tudo que a gente traz não está não está pautado em formulações mágicas ou pense positivo e tudo vai dar certo na verdade é um pouco é um pouco mais bem mais pé no chão do que isso na verdade né assim envolve verdadeiramente né a gente quer passar de maneira muito clara muito objetiva todas as dificuldades que a gente encontra mais evidente a nossa intenção maior no curso é mostrar que existe caminhos né nesse labirinto parece um labirinto mercado editorial às vezes parece um labirinto né você olha e fala caramba eu só tenho barreiras na minha frente esse caminho que eu vou aqui em frente eu sei que vai ter outra parede ali na frente e a gente quer justamente jogar a luz né diante desse labirinto e mostrar olha existe caminhos aqui pra gente cavar essa parede caso ela se imponha diante de você e existe um pouco um pouco não bastante de de metodologia de verdade pra realizar isso assim não existe milagre existe trabalho esforço estudo envolve muitas madrugadas sem sono sem deixar isso glamourizado né a gente tem muito cuidado com isso assim não é glamour algum mas claro a gente passou muita noite pensando repensando testando justamente por o preço de ser muito entre aspas né também tem que ter muito cuidado com esse termo pioneiro em certos aspectos na hora de implementar uma iniciativa a gente sofre bastante com o inusitado o que é aquilo que a gente não tem referência sobre como fizeram dentro desse mercado né a gente não sabe então de certa forma o que a gente entrega é justamente um pouco desse mapa que a gente percorreu até aqui mas novamente de uma maneira muito honesta falando sim dos nossos fracassos e do que não deu certo e talvez a pessoa inclusive pegue aquilo que a gente fez e não deu certo ela faça da maneira dela né e descobre a maneira de isso funcionar então mais do que um monólogo onde eu e o André a gente apenas falamos e passamos conteúdo e informação claro esse é um ponto a gente também quer trocar muito com as pessoas que vão estar presentes né isso também é importante deixar claro a gente quer conversar com essas pessoas a gente quer conhecer essas pessoas a gente não fez um curso para atrair 50 mil pessoas a gente fez um curso sabendo que a gente vai atrair um grupo pequeno de pessoas interessadas e que querem que estão procurando um momento novo seja na sua carreira naquilo que está fazendo a gente quer conhecer esses casos a gente quer criar vínculo com essas pessoas né então a nossa proposta é bem diferente e com relação a proposta mesmo de curso né eu eu tenho visto né o curso virou um grande mercado é um mercado às vezes muito incipiente você tem um volume muito grande é eu acho que os programas de afiliados ajudou a difundir isso de uma maneira pouco saudável muitas vezes né é então a gente fugiu bastante disso né tanto é que a gente teria todo o recurso para fazer um fórmula de lançamento ou seja lançar um além de page para ficar captando lead juntar as pessoas num grupo de whatsapp avisar quando a proposta estiver lá dizer que vai ter um desconto x e fazer a gente conhece toda essa fórmula mas a gente decidiu fazer simplesmente olha o curso está aqui essa emenda custa tanto com toda a transparecia do mundo sem esconder preço para ninguém a gente está fazendo o curso porque a gente acredita e acha muito bacana fazer isso de verdade o interesse financeiro foi a segunda coisa terceira coisa que a gente foi pensar nesse processo e foi muito naturalmente assim eu presto consultoria aqui diariamente assim então se eu pegasse o tempo que eu estou dedicando ao curso e me dedicasse a consultoria com certeza eu ganharia mais dinheiro fazendo as consultorias e atendendo clientes no meu dia a dia então a proposta é outra mesmo é entregar informação relevante é formar um grupo consciente dos passos que precisa dar é compartilhar os nossos fracassos e acertos durante todo esse período mas de uma maneira muito natural muito orgânica e muito humana esse é o ponto né exato e esse é o motivo inclusive pelo qual a gente está fazendo o curso obviamente as pessoas que compraram vão poder assistir depois mas a gente vai fazer esse curso ao vivo no sábado e no domingo dia 28 e 29 de maio é a primeira edição das 10 da manhã às 2 da tarde justamente porque a gente quer que ele seja uma conversa a gente não quer só um conteúdo gravado que as pessoas vão entrar e vão assistir claro que depois elas vão poder assistir e rever enfim entender o conceito de uma maneira diferente e tal mas a ideia é justamente que isso seja uma conversa eu acho que só para voltar ali para um comentário sobre a coisa da inovação e do empreendedorismo eu acho que inovação empreendedorismo criatividade é tudo repertório né quanto mais repertório você tem mais criativo você é mais inovador você é porque você já tem referências ou suas ou de externas a você e muito do que a gente está fazendo nesse curso é isso é trazer essas décadas de experiência e de referência para quem estiver lá eu achei super interessante o caso que o Bruno mencionou do Pix por SMS eu fiquei aqui refletindo se existe algum case nacional de uma inovação que quando chegou lá fora foi algo assim muito assim muito diferente do que era do que era feito já dentro do mercado editorial Karina assim engraçado o Pix brasileiro hoje é considerado a grande referência em pagamento para o mundo o governo brasileiro o Whatsapp ia chegar com a solução com a iniciativa de transações e pagamento facilitado por mensagem e acabou que o governo brasileiro deu um bloqueio ali no Whatsapp falou peraí calma e implementou o Pix e o Pix hoje é o nosso cara é um sucesso tremendo o Brasil está ensinando para o mundo como fazer esse processo e virou exemplo dentro do mercado editorial especificamente a gente eu acho que as maiores contribuições ainda estão dentro do lado comercial da coisa apesar do Brasil não não vender a quantidade o volume de livros que a gente espera o comercial editorial brasileiro ele tem muito jogo de cintura é um país continental é um país muito difícil de de trazer esses elementos e assim o Brasil vende livro de todo jeito é porta a porta com o cara levando um carro com os livros na mala passando de cidade em cidade é livro do nordeste ao centro-oeste com iniciativas e pessoas levando esse conteúdo esse material tentando difundir as maneiras e as formas de comercializar esse material no Brasil são bem diversas e diferentes muitas vezes é difícil explicar alguns conceitos de comercialização para um estrangeiro então se você pega um alemão vai tentar explicar o mercado editorial brasileiro em certos aspectos há um choque pela nossa flexibilidade na hora de lidar com as situações comerciais e evidentemente o trato boca a boca que o brasileiro tem muita tradição de fazer então está fechado isso aqui é desse jeito e vamos começar então tem muito mais a ver com o brasileiro ele é inovação personalizada eu acho que é o cara que se vira é o cara que dá um jeito claro tem um artigo meu da época da faculdade que eu escrevi um fanzine na faculdade que era para cada problema do mundo a gente tem um jeitinho brasileiro e para cada jeitinho brasileiro a gente tem mil problemas para o mundo isso continua sendo uma máxima mas de certa forma dentro do mercado editorial esse jogo de situra essa flexibilidade essa forma de fazer negócio nos torna naturalmente muito inovadores diante do mundo agora é claro que eles estranham um pouquinho quando a gente traz uma solução um pouco mais flexível um pouco diferente quem já lidou já lidou com algumas situações também enfim mas case que a gente tenha levado lá fora e que tenha sido replicado e tudo mais dentro do mercado editorial não recordo de nenhum objetivamente assim muito mais pequenas iniciativas que acabam sendo adotadas de alguma maneira pela maneira como a gente fez por aqui mas a adoção de larga escala eu não recordo nenhum não sei se o André recorda de algum case onde a gente levou e a coisa começou a funcionar talvez talvez puxando a sardinha um pouco para o nosso lado a gente fez uma iniciativa com o Instituto Goethe há uns anos atrás onde a gente deu uma oficina para de booktube sobre youtube focado em livros para produtores de conteúdo na América Latina então o Goethe fez uma coisa genial trouxe evidentemente um representante da Alemanha mas os demais eram todos da América Latina e a gente teve dois dias inteiramente falando como a gente fazia youtube para livros aqui no Brasil para essas pessoas e eu sei que muitas delas se tornaram youtubers de sucesso em seus países na Venezuela na Colômbia e tudo mais deram continuidade através do que a gente conversou inclusive uma delas foi para a Alemanha foi para a Feira de Frankfurt ganhou uma premiação maior e tudo mais eu sei que a gente também ajudou o mercado aqui dos nossos irmãos e vizinhos a ter uma certa maturidade através dessas pessoas e da iniciativa do Instituto Goethe que por sinal foi sensacional então eu acho que na parte de mídia a gente sim criou algum tipo de tendência na forma de conduzir e tratar esses influenciadores dentro do mercado do livro eu só acho legal que a TAG de novo falando da TAG porque eu acho que é um exemplo muito claro de um modelo já existente mas feito de maneira diferente a TAG ganhou o prêmio na Feira de Londres imagina uma empresa brasileira que criou um clube de livro por assinatura e que ganhou o prêmio num país onde o clube do livro provavelmente existe muito antes do que qualquer clube do livro existiu no Brasil então isso é interessante também um prêmio de inovação né é exatamente um prêmio de inovação complementando o convite que eu e Bruno recebemos em anos diferentes para sermos embaixadores do Business Club que é a área de negócio da Feira de Frânico tem muito a ver com isso com a atuação que a gente que a gente tem no mercado nacional levar isso para lá e trocar ideias e mostrar o que a gente fez ou estava fazendo na época eu acho infelizmente o tempo já tocou né tocou aqui e mas a gente poderia continuar a conversa infinitamente mas né não somos o Flow ainda né ainda bem mas a gente vai até tem gente que gosta muito das indicações só que não vai dar tempo a gente vai deixar para uma próxima mas porque acho que tem conteúdo que foi muito legal tem todas as indicações dos links do curso que a gente vai colocar na descrição mas com certeza acho que vale toda a pena e queria agradecer muito ao Bruno e ao André por estarem aqui para dividir um pouco desse conhecimento todo conosco tá bom muito obrigada imagina gente obrigado a vocês obrigado pelo espaço obrigado pelo papo e é isso aí honrado demais até mais gente valeu gente até mais gente obrigado viu